Música Apresentação deve ser aqui Programa Devoção Sertaneja Alô meus amigos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Estamos chegando com o coração transbordando de alegria Para comandar o nosso programa Devoção Sertaneja E graças a Deus mais uma temporada em São Paulo Agradecendo o carinho, a amizade e a acolhida de tantos amigos Quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Ney, do meu amigo Nando Da gravadora, a Pedágio Brasil e a Águia Music Que nos abre as portas, nos escancar os estúdios E nos recebe com o nosso cenário para que darmos a continuidade da nossa Devoção Sertaneja Quero agradecer de coração, mas muito mesmo por esta amabilidade Da mesma forma, quero agradecer de coração o meu querido Romael Que também nos recebe com tanto carinho, um excelente profissional Uma referência na produção musical Principalmente num segmento maravilhoso Que é o segmento gospel Mas afinal, a casa está aberta para todos os estilos musicais Obrigado Romael, que Deus abençoe você também Alô meus amigos que acompanham a Águia Music Inclusive você que dá o privilégio à Águia Music De gravar nessa importante gravadora do nosso país A gravadora do Sertanejo Um abraço a vocês em nome de Ney Nando Vai falando para os amigos, porque está começando Devoção Sertaneja Programa Devoção Sertaneja Apresentação deve ser a fim Programa Devoção Sertaneja Já falaram para os amigos? O nosso programa começa com a parte musical E eu louvo a Deus pela vida desse jovem Porque é graças a ele que a veremos de sempre Já é perpetualizado Mas é muito bom sempre estar falando desse nome Que passou por essa terra fria E deixou o marco da sua passagem E graças a Deus o seu filho está dando seguimento Nessas boas lembranças Estou falando obviamente do saudoso Darcy Ross E aqui nós temos O DNA absoluto deste homem Que hoje do Oriente Eterno Torce para que nós continuamos fazendo E resgatando a nossa cultura sertaneja Marcel Rossi Composição de Darcy Rossi 60 dias a paz Do lado A outra eu vou se concentrar no Jatá Viajando para Mato Grosso Aparecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda Pequena por Deus Confesso desconsolado Mudei meu jeito de ser Bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Medaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei Jamais eu esquecerei A imagem dela De um anjo amado Dois meses passarão logo É num copo que eu afogo 60 dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso Eu sinto o peito despedaçado O pranto rola depressa No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Aparecida do tabuado Deixei a minha querida Deixei minha própria vida 60 dias apaixonado O tempo passou de pressa E ainda sofro o mesmo calado Esse amor que foi tão lindo Pra sempre ficou marcado Eu sinto que um dia desses Mas ainda volto pra esse passado Viajo pra parecida Pra rever minha querida Uma vida inteira apaixonado Viajo pra parecida Pra rever minha querida Uma vida inteira apaixonado O Marcel, tá bom, meu irmão? Como é que você tá? Tudo bem, meu querido O cidadão Eu fiquei com raiva do C agora Por quê? O C derruba o apresentador Imagina Porque eu vou entrar cantando Eu falei, vou entrar cantando Aí você muda a letra da música, meu filho Fizemos mais um pedacinho na música Que legal que ficou Tá bom, meu irmão? Tudo bom, graças a Deus Prazer estar aqui de novo Como é que é bom, como é bom E quero crer que é uma responsabilidade Esse sobrenome teu, né? Com certeza Levar, ostentar e dignificar A saudosa memória de Darcy Rossi É uma responsa, né Marcelo? Com certeza, com certeza Mas graças a Deus Você sempre fala A gente sempre fala bastante Deus sabe o que faz Tudo tem a sua hora Tem a hora certa de chegar Verdade E eu tenho certeza que Sentado em alguma nuvem Em algum lugar aí Num plano espiritual maravilhoso Ele deve estar E com certeza ilumina a gente De algum jeito Marcelo, e essa mudança Foi ele quem fez Ou você quem que fez? Não, eu criei agora No processo de gravação Um dos produtores Ele falou Como é que ficou essa história Dos 60 dias apaixonado Casou, não casou? Ficou só 60 dias? Eu falei, meu Dos dois que fizeram a música Já faleceram Não tenho como saber Como é que ficou essa história Verdade Ele falou, não Tenta criar mais um verso Aí depois a gente conversa E esse verso surgiu Quando eu estava cantando a música Colocando voz nela Veio esse último verso E acabou Valendo para a gravação Será que você está comentando De música agora? E chalézinho? Como é que é isso? Chalézinho é uma coisa Que a gente foge De vez em quando, né? Você faz aquele carinho Para a mulher Está afim de ficar um pouquinho Faz uma moralzinha Faz uma moralzinha Tal, você liga lá Pega um hotelzinho Na beira da estrada Para ficar bem Um lugarzinho meio rústico Meio gostoso, né? Musiquinha bem Bem trabalhadinha E a composição é do nosso diretor de corte É, e eu teve o prazer De ter o Ney aí Da nossa gravadora Marcel Rossi, Quito Moura E Ney Lopes escreveram Chalézinho Canta pra gente Vamos lá Ei, você Estou parado na tua Olhando a luz da lua Vem aqui tomar um vinho comigo Vem Que a gente conversa E se acerta sem pressa Ficar juntos de sexta a domingo Daí a gente foge Pro um chalézinho lá na beira da estrada Tranca a porta e já não pensa em mais nada Só amar, 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 amar e amar Daí a gente foge Pro um chalézinho lá na beira da estrada Tranca a porta e já não pensa em mais nada Só amar, 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 amar e amar Até de madrugada Em você Estou parado na tua Estou parado na beira da estrada Olhando a luz da lua Pro um chalézinho lá na beira da estrada Tranca a porta e já não pensa em mais nada Só amar, 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 amar e amar Estou parado na beira da estrada Daí a gente foge Pro um chalézinho lá na beira da estrada Tranca a porta e já não pensa em mais nada Só amar, amar, amar e amar Até de madrugada Dei em você Chalézinho bom, é isso? Você tem o endereço? Vamos deixar aí off, né? Vai que alguém descobre Marcel, esse telefone que está passando aqui Vai falar com quem, meu irmão? Diretamente comigo Olha, isso é outra coisa importante Ainda que você não é um contratante de show Ainda que você não queira fazer um show Mas sabia que se você fizer a sociabilidade do nosso programa Mandando agora uma mensagem Ao meu querido Marcel Ross Você está mostrando e comprovando a nossa audiência E isso é muito gostoso É prazeiroso O tarde hoje fala feedback, né? Que fala Pois é, essa correspondência é muito importante Então está aqui Quer solicitar música? Quer saber um pouco mais da história de Marcel Ross? Filho de Darcy Ross Quanto sucesso o pai tinha, mais ou menos? Ou tem, não acaba? Tem mais de 500 músicas gravadas Aliás, essa próxima música que você vai cantar agora Eu não sabia que era dele Eu imaginava que era outro compositor Essa música, ela também tem uma história Ele ficou um tempo fora do pecado Vamos dizer assim, cuidando de outros negócios, né? E quando ele voltou pra música Foi como essa João Mulher Marciano Você não tem noção de quantas músicas João Mulher Marciano, Gabão? Tem mais de 100 Mais de 100 Mais de 100 sucessos Sucessos 100 sucessos é a composição do pai dele Paredes Azuis, a bailarina Crise de amor Whisky com gelo A bailarina dele São as crises de amor Nem por isso te amo menos Nem por isso, nem por nada Não adianta nem tentar novos caminhos Quando é fácil consertar a velha estrada Então essa agora Deixei de ser cowboy por ela Também é de Darcy Rossi Isso aí Marcel Rossi no Devoção Sertaneza Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão Por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar Eu sempre acreditei no amor Agora resolvi mudar Agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre foi um bom cowboy Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei de ser cowboy por ela Parei de viajar por ela Larguei minha paixão por ela Deixei de ser feliz por ela Deixei de ser feliz por ela Assim eu me enganei por ela Por isso resolvi voltar São segredos da paixão São segredos da paixão Por eu não ser mais pião Ela resolveu me abandonar Eu sempre acreditei no amor O Marcel é bom que ele tem Amor é base de tudo, né? É meu filho, a gente entra assim Ele já sabe o que a gente quer fazer É que bom Marcel, olha, você sabe o carinho Que eu tenho por você É isso aí, com certeza Que Deus continue te iluminando Te dando muita luz Muita sabedoria E você vai voltar aqui brevemente Pra gente fazer mais música Tá bom, meu irmão? Com certeza Convidou, estamos aqui Uma honra sempre estar do teu lado Esse telefone está aqui Pra vocês falar com o Marcel Pra contratar o Marcel Que tiver que assalhe frita Canta todo o sucesso Que o pai escreveu Canta o sucesso que ele já tem Eu sei que ele tem uma música Muito linda que ele fez, inclusive Feitos um pro outro Feitos um pro outro Essa é linda também Deus te ilumine Vai com Deus, meu irmão Amém, meu irmão Abração, tá? Obrigado a vocês Vai voltar o mais rápido possível aqui Se Deus quiser Valeu, gente Valeu, obrigado Eu vou pra um pequeno intervalo comercial E na volta Quando eu digo pra vocês Como é bom louvar a Deus E agradecer a Deus Pelos amigos E pelo que a gente faz Gravei com eles Estão de volta no nosso programa Porque vocês me ajudaram Vocês me ajudaram A sociabilizar o Devoção Sertaneja Foi um sucesso A estada deles no Devoção E eles estão de volta Sabe quem ou não? Mário Campanha E Meire Galvão Meire Galvão E Mário Campanha Programa Devoção Sertaneja Alô, internautas Vocês que estão assistindo O programa Devoção Sertaneja Isso aí Com o melhor da nossa música E aqui, olha só Você ouve Você vê o melhor Dessa música maravilhosa Sem pagar nada por isso Sobre o comando Do Cleve Serafim Alô, amigos Eu sou o Agostinho Hipólito Estou passando por aqui Para convidar você A conhecer o canal Da Águia Music Compartilhem Compartilhe o link Com todos os seus amigos Com os familiares Com os vizinhos E ajude a gente A bombar Esse canal Né, Nando? É isso aí Curta, viu? Dá um joinha aí Para a gente Tá bom? Deixa o comentário aqui Dizendo de onde Você está assistindo Beleza? Alô, amigos Aqui é o Zé dos Reis Aqui é o Jean Carlos Esse aí Nós estamos aqui No canal Ague Music Junte-se a nós Vem com a gente Estou passando aqui Para lembrar você De se inscrever Nesse canal E dê aquele joinha Para nós Esse é um preço Que você Paga para ajudar a gente Para ajudar esse canal Beleza? E venha com a gente Defender A nossa música sertaneja Toda semana, viu? Toda semana Nós temos Devoção Sertaneja Aqui No canal Águia Music Então Quem não se inscreveu Ainda Se inscreva Dá aquele joinha E participe De tudo Que rola por lá Vem com a dupla Os seus amigos Aqui Ney e Nando Ô moçada Banda Estamos aqui Com um recadinho Muito especial É isso aí A gente também Está aqui No canal Da Águia Music Não esquece De se inscrever De curtir Deixar o seu comentário Nos vídeos Aqui da Águia Music Segura a gente Um abração Gente Programa Devoção Sertaneja De volta com o nosso programa Devoção Sertaneja Mais uma vez Um abraço A toda essa gente Que acompanha O nosso Devoção Sertaneja Em Minas Gerais No Rio de Janeiro Na Bahia Em Fortaleza Rondônia Rondônia Minha amada Rondônia Meu Mato Grosso Querido Deus nos pague Pela audiência Gente Foi muita emoção Foi gratificante E é de louvar a Deus Por essa amizade E por essa correspondência Orgulhosamente Mais uma vez E sempre Que eles nos derem A honra Mário Campanha E Meire Galvão Meire Galvão E Mário Campanha Fazendo o que esse locutor Esse apresentador Sabe fazer Sorrir e cantar De alegria Porque aqui É Sorrindo e cantando Não vou deixar Pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro Que pague Um novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto Que show Você é o presente Que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz Você está na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz O céu está na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Não vou deixar pra depois O que hoje eu posso viver Não há dinheiro Não há dinheiro Que pague Um novo amanhecer Olha que lindo este sol E a gente junto Que show Você é o presente Que Deus me mandou Nos teus braços Eu me sinto em paz Você ilumina meus passos Te amo demais Sigo mais leve Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz O céu está na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Sigo mais leve Sorrindo e brincando Dançando e cantando Feliz O céu está na terra O céu está na terra Que coisa mais linda Essa é a vida Que eu quis Essa é a vida Que eu quis Essa é a vida Que eu quis E esta é a presença Que eu quis Mário Mário Meu irmão Meire A saudade bateu demais Tudo bem, Mário? Graças a Deus, Clevis Nossa Senhora Como a gente tem recebido Telefonemas Parabenizando a gente Pela participação com você Desse lindo programa Que está bombando, cara Amém Graças a Deus Graças a Deus A gente sabe que tudo isso Que você faz com tremendo carinho É muito amor É muita dedicação Você sabe que eu sou O programa de estudo Devoção sertaneja Eu sou um abnegado pela cultura E ter o prazer e o privilégio De ter uma antologia desta Num programa Essa verdadeira história Da nossa música Aí me deixa muito maior ainda Que gostoso, né? E a dona Meire aqui também Vamos falar com ela também, né? Vamos falar Oi, dona Meirinha Tudo bem? Agora Aqui Aqui Fica ali atrás Não Imagina que Gente, ela tem ciúme dele Você virou Você virou agora Antologia Você gostou dessa palavra, não? Agora eu virei antologia Antologia Eu fiquei tão feliz Eu fiquei tão feliz Que você não faz ideia, viu? Verdade Porque eu já era Já era, né? Sucesso Sou famosa Lenda Sou lenda E agora Antológica Antológica Nossa, ficou mais bonito ainda Ficou mais bonito Mais um pedaço de história Sabe por quê? Olha como que tem a ver Pedaço de história E pra quem não sabe A música Pedacinhos Foi feito de um desabafo Xingando o cara de tudo Quanto é nome? Eu não aguento mais aquele cara Porque olha O cara não tem tempo pra mim E isso viajando com o compositor O Randall Aí o Randall falou Eu tô com dó dessa mãe Eu vou fazer uma música Aí ele fez Pedacinhos Que foi a história que a Mary contou Do amor e do pouco tempo Que o Mário tinha E aí saiu Pedacinhos Então é uma antologia Na história Certo E pedaços e pedacinhos no amor Nossa Ficou bonito? Ficou bonito? Ah, meu Deus do céu Aí sai o que fez, irmão? Aí o Mário veio e trancou você Numa chave de aço Nossa Fala pro seu coração Que ainda sou importante Que fui o melhor dos amores Mesmo sendo amante Fala pra ele Que o tempo perdido não volta Que eu sim É uma chave de aço Que abre a porta Conta pra ele que chora Abraçando minha foto Que sou o seu desejo Seu medo Seu sonho E seu foco Mas se arrepende De ter Me mandado Embora Basta um toque No céu Se eu ver Que é o seu Eu volto Você me esquece Nos bares Mas dormindo Me chama Da boca pra fora Me xinga Mas por dentro Me ama Você pra dizer Que esqueceu Dá uma de outra Mas tem as mãos Mesmo frias Tirando sua roupa Conta pra ele que chora Abraçando minha foto Que sou o seu desejo Seu medo Seu sonho E seu foco Mas se arrepende De ter Me mandado Embora Embora Basta um toque No céu Se eu ver Que é o seu Eu volto Você me esquece Nos bares Mas dormindo Me chama Da boca pra fora Me xinga Mas por dentro Me ama Você pra dizer Que esqueceu Dá uma de outra Mas quer Minhas mãos Meio frias Tirando sua roupa Você me esquece Nos bares Mas dormindo Me chama Da boca pra fora Me xinga Mas por dentro Me ama Você pra dizer Que esqueceu Dá uma de outra Mas quer Minhas mãos Meio frias Tirando sua roupa Mas quer Minhas mãos Meio frias Tirando sua roupa Tá aí Os ungidos Meire Galvão e Mário Campanha Eu tava lhe ouvindo O que é? Ungidos Olha que lindo Ungidos Eu tava lhe vendo Mário e Meire Cantando E louvando a Deus Pela unidade Porque Dizem Dizem E até acontece Verdadeiramente Quando as coisas Não é feito Quando a casa Não é edificada Com a proteção do pai Mas se é que A convivência Desgasta Deus foi tão generoso Com vocês Que fazem Um ao outro Todo dia Declarar o amor Através da canção Que privilégio É ou não é Mário? É assim mesmo E eu sei Que a gente sente É emocionante É emocionante Nós nos cuidamos Sabe Um do outro Um quer saber Se tá legal Se tá tudo bem Tudo que eu faço Mesmo quando eu tô Fazendo arranjo Pra outros artistas Eu falo Meire olha que introdução Que eu fiz aqui Pra fulano Pro disco de fulano Você não acha legal Então ela divide comigo E eu divido com ela Todas as minhas coisas Que bom Compartilhar Isso é muito bom É gostoso Que legal E isso A gente quer passar Para as criaturas Que tem o seu parceiro A sua parceira Presta atenção Se faça feliz Se faça feliz Essa é a verdade Tem problema? Tem Mas o problema É feito para superar Não é verdade? Lógico E que Deus abençoe vocês E que vocês continuem Nos inspirando Tá bom? Amém Amém Onde anda meu amor? Tá aqui Tá aí? Tá aqui mesmo Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira do mar O meu coração Veio a lua cheia Clareando areia Foi como voar Foi como voar Como navegar Noutra dimensão Sei que foi real Não foi sonho não Me dá um sinal Preciso de luz Nessa escuridão Preciso saber Se alguém te ver Se alguém te viu Ai, 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 ai Meu amor sumiu Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde anda o meu amor? Igual um cometa Passou Feito um passarinho Voou Mas meu coração Se apaixonou Chonou, 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 chonou Foi num dia de verão Que eu entreguei na beira Do mar Do mar O meu coração Veio a lua cheia Clareando areia Foi como voar Como navegar Noutra dimensão Sei que foi real Não foi sonho não Me dá um sinal Preciso de luz Nessa escuridão Preciso saber Se alguém te viu Ai, ai, ai Meu amor sumiu Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde anda o meu amor? Igual um cometa passou Feito um passarinho Voou Mas meu coração Se apaixonou Chonou, 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 chonou Será que o mar carregou? Ou será que o vento levou? Quem souber me diz por favor Onde anda o meu amor? Igual um cometa passou Feito um passarinho Voou Mas meu coração Se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração Se apaixonou Chonou, 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 chonou Mas meu coração Se apaixonou Chonou, 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 chonou Meire Galvão Porque o Mário a gente já tem Deixe o Mário Eu estou sempre em campanha É verdade Se tem o que e aonde Eu quero saber Se tem o que e aonde O Mário Depois a gente conversa Gente, esse telefone Que está passando aqui É da Maide Porã Produções Promoções Artísticas Um abraço mais uma vez Ao meu irmão Clodoaldo Esse telefone tem 50 anos É isso aí Tá Até sabido de corte 32 Eu esqueci Mas é por aí 07 Tá aqui E tem o do Clodoaldo Esse aqui é o WhatsApp também Pra vocês contratarem Um abraço a Mato Grosso A vocês de Rondônia A todos vocês que contratam Sempre O Clodoaldo tem um prestígio Graças a Deus Em todo o Brasil Aliás, são mais de 50 anos Desde o tempo de Mário Porã E vocês contratam Meire Galvão Mário Campanha E tantos outros Outros castes Que estão lá À disposição pra vocês Ligue agora E contrate Porque vale a pena Agora nós vamos Lembrar um tempinho aqui E essa música Ela tem vários sentidos Quando a gente era criança A gente senta no chão Joga um pouquinho De feijão dentro Começa a rapa E, né E vai comendo Agora, se for casado Aí o tempero Vem de outras formas, né É muito gostoso Comer na mesma panela, né Comer na mesma panela É muito bom, rapaz Na mesma panela Olho no olho Canta Mário Campanha Vem de Galvão Feito uma porta sem tranca E janela sem tramela É assim que eu me sinto De tanta saudade dela Ainda me resta a esperança De um dia encontrar ela De comer arroz com ovo Juntos na mesma panela Tudo aqui ficou tão triste Depois que ela foi embora Sem ela aqui do meu lado Nunca mais toquei viola Meu coração tá doído Feito martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso, eu tenho medo Feito um pássaro que voa Pra dentro de uma gaiola É assim que eu me sinto Depois que ela foi embora Meu coração tá doído Feito martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso, eu tenho medo Tudo aqui ficou tão triste Depois que ela foi embora Sem ela aqui do meu lado Nunca mais toquei viola Meu coração tá doído Feito martelo no dedo Se eu ficar sem meu amor Te confesso, eu tenho medo Feito uma porta sem tranca De janela sem tramela É assim que eu me sinto De tanta saudade dela Ainda me resta esperança De um dia encontrar ela Pra comer arroz com ovo Juntos na mesma panela Ah, que maravilha Deixa eu misturar aqui no meio dessa panela Porque tá muito bom, né? É, bom demais Você que escreveu essa música, Vário? Foi Que delícia, que maravilha Alô amigos, eu sou o Agostinho Hipólito Estou passando por aqui pra convidar você a conhecer o canal da Águia Music Entra lá, dá aquele joinha E participe de tudo que rola por lá Alô amigos de todo o Brasil Aqui quem fala com vocês é o cantor Jonathan Coeiro E você que está aí assistindo esse programa Não deixe de se inscrever aí no canal Águia Music Pra curtir sua moda de qualidade Se inscreve aí, ativa o sininho E deixa aquele joinha pra fortalecer Continue ligados Mais uma vez, muito obrigado a vocês Que nos dão a honra da maior audiência Nesse horário, nesta emissora Sempre tem o que há de melhor da nossa música sertaneja Obrigado pelo carinho E hoje, nada mais, nada menos Do que este patrimônio da nossa música sertaneja Mário Campanha e Meire Galvão Meire Galvão e Mário Campanha Por que, Cleves, que você fala o nome dos dois? Já não falou uma vez? É porque a igualdade no talento, no respeito É tão grande que aqui não tem o maior al Aqui são os dois De teor igual E a consideração absoluta por ambos É impossível falar deste dueto E não lembrar desta interpretação ímpar Cheiro de relva Mário Campanha e Meire Galvão Meire Galvão E sobre a colcha azulada Mário Campanha e Meire Galvão Cheiro de relva Atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas ou falhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A júri de madrugada A júri de madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva Corre o manso Calga-lodo se agita Parecendo a charra unida A terra cheia de relva A terra cheia de relva O sol vermelho se esquenta E aparece O vergel todo agradece Pelos ninhos que abrigou Botões de ouro Se destrembem de seus carros São as botas de ovário De uma noite que passou Cheiro de relva Atrás do campo a brisa mansa Que nos faz sentir criança A embalar milhões de ninhos A relva esconde as florzinhas orvalhadas Quase sempre abandonadas Nas encostas dos caminhos A júri de madrugadeira da floresta Com seu canto abre a festa Revoando toda a selva Corre o manso Calga-lodo se agita Parecendo a charra unida A terra cheia de relva Corre o manso Corre o manso Calga-lodo se agita Parecendo a charra unida A terra cheia de relva Se eu fosse uma dupla sertaneja Eu me lembro de uma dupla Eu senti inveja nessa hora Porque cantar assim Ou te cantar um negócio Fica difícil dos outros cantarem Cheiro de relva Depois de ouvir Mário Campanho e Meira e Galvão Viu? Não é, Mário? Mas não tem música que... Todas são Mas tem música que cai pra gente E essa com vocês é... Olha, você sabe que O Zé Fortuna e o Dino Franco Eles acertaram muita coisa Muitas coisas Os caras eram craques Eram craques E quando a gente viu essa música Da primeira vez A gente já tinha gravado o quadro Calvão Vamos gravar nós dois também E deu certo Deu certo E muito certo, graças a Deus Bom, já viajamos no Brasil Chamou, o nome é pronto, não é? Certo Tocou o telefone É nós É nós Estamos aí em qualquer lugar Olha, do jeito que você... Que tiver que assar frita pra sair na hora Todos os grandes sucessos Das Galvão De outros Composição do Mário Com tanta gente que tem Não é, Mário? Isso, isso Vocês sabem quem é Mário Campanha Então tá aqui pra vocês levar Uma alegria O pessoal tá muito bem Muito bem arrumado já com as coisas Estamos caprichando Eu tenho certeza Uma produção absoluta Para as pessoas que vão assistir Invista na qualidade e na cultura brasileira Mário Campanha E Meire Galvão Porque aí você vai ver O que é um espetáculo Pra ficar guardado no ibope da sua recordação E agora tá chegando outra música aqui Que é uma cacetada Quer ver? Sorte no modão Se disser que está bem Meu amor, eu duvido Porque em mim dá pra ver Que depois de você Continuo perdido Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar Mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu beijo Sou uma ave sem mim Me acabo na saudade De uma garrafa de vinho Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria Se eu pedir pra você ficar E pensar E pensar mais na gente Eu preciso do seu amor Ontem, 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 hoje e sempre Sem seu corpo Sem seu corpo Sem seu beijo Sem seu beijo Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Sem seu corpo Sem seu beijo Sem seu beijo Sou uma ave sem mim Me acabo na saudade Me acabo na saudade E numa garrafa de vinho Feito um pro outro De quem que é essa música, Mário? Minha e da Fátima Leão O que que é isso? Que cacetada de música E ela fazendo um frango biquí Lá em casa Que eu pedi pra ela cozinhar Lá pra mim Falei Fátima já pra cá Que eu tô com uma música Aqui na cabeça Vamos fazer? Vamos E ela com as mãos cheias De frango Me dá o papel Que eu já vou fazer E já saiu É uma máquina Pra fazer música E bonito É muito talentoso Deixa eu falar um pouquinho Cantológica, posso? Pode Ô, Meire É impossível estar com vocês É um prazer É uma nova, longa caminhada Que começa em nome de Jesus Mas não lembrar também Dos acervos que temos E que tá à disposição do público Das Galvão, né, minha irmã? Certo A gente faz também Nós temos aí Vocês podem encontrar coletâneas Os trabalhos ainda das Galvão Todos das plataformas digitais, né? Todas, todas Aquele memorial que foi feito Na cidade de... Paraguaçu Paraguaçu Tá ativo Tá ativo Tá muito bonito Lá você tem Todo o nosso acervo E... E ela também Está lá Tá lá, né? Que maravilha Bonitinha Como sempre, né? Ai, ai Bom Essa música aqui é o seguinte Eu conheço a história dos dois Porque eu sou Bem linguarudo E quando eu sei de uma coisa Eu não sou mal pra guardar segredo A história do Pedacinho Já contei Que a música Pedacinho Foi feita tal coisa Mas ai o cara Precisava conquistar a mulher E essa música é o divisor da água Que é o seguinte Foi ai que as Galvão Largou um pouco O Iê Iê O Larilará E veio um pouco pro Iê 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 Porque ai eles começaram a gravar uma lambada Isso E não foi uma lambada qualquer não Foi mais de 600 mil cópias vendidas Nossa senhora Foi um absurdo Foi disco de ouro Logo em quatro meses já estava por aí a coisa Sabe? A gente sabe que você faz tudo com muito amor É do jeito que nós trabalhamos também Amém Amém Eu vou ligar Lembra de mim Aqui a casa não é tua Mas é a mesma coisa que não fosse Você vem a hora que você quiser Tá bom? Obrigado Deus abençoe mais uma vez Obrigado E assim a gente encerra o nosso Devoção Sertaneja Um grande abraço a vocês Obrigado pelo carinho Fiquem com Deus E até o nosso próximo encontro Tchau meu povo Programa Devoção Sertaneja Apresentação deve ser aqui Programa Devoção Sertaneja Tchau